E aí meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e bom né pessoal, como vocês viram no título aí, nós fomos hackeados tecnicamente, vou contar pra vocês um pouco do que aconteceu, tá? E mais de 250 pessoas foram afetadas com esse problema, mas antes de começar esse vídeo gostaria de pedir pra vocês se inscreverem nesse canal, deixar aquele like e ativar o sininho que fica aqui embaixo. Pra quem não sabe o sininho né, ele notifica você dos vídeos, então as vezes você tá pensando tipo assim, Thales, eu não tô recebendo a notificação dos seus vídeos, provavelmente é porque você não tem o sininho ativado, então ativa o sininho aqui, e liga a opção de receber notificações, que aí você vai receber a notificação de todos os vídeos, e também pessoal, voltei né, a dar salve pra vocês aqui. Então no vídeo de hoje, se você comprou na nossa lojinha do dia 13 né, do 6, que inclusive já vai completar um mês, se você comprou do dia 13 do mês passado até agora, possivelmente tu vai receber o seu salve nesse vídeo, se você comprou antes, eu já dei o salve em algum vídeo atrás, provavelmente você perdeu o vídeo e não viu o salve, tá bom? Então volta nos vídeos aí pra você ver o seu salve, mas se você comprou do dia 13 pra cá, do mês passado, provavelmente você vai receber o seu salve hoje, tá? Então, vou contar pra vocês um pouquinho, tá, do que aconteceu, é, basicamente tá pessoal, isso não foi no meu canal do YouTube, que é esse daqui né, que vocês estão vendo esse vídeo, até porque se fosse provavelmente esse vídeo não estaria sendo pra vocês, porque quando a gente é hackeado no YouTube, tem toda uma burocracia, é toda uma chatice né, pra gente conseguir resolver esse problema, então não foi no meu canal do YouTube, ainda bem se não, ia ficar um tempinho sem vídeo aí pra vocês, tá? Isso aconteceu pessoal, no Discord, inclusive se você tá se perguntando, Thales, é, eu fui tirado do seu servidor, eu fui banido, o que que aconteceu? Vou contar pra vocês o que que aconteceu, tá? Basicamente, ontem, eu não lembro se foi ontem no domingo ou se foi no sábado, eu acho que foi no sábado, no período da noite, tá? Se eu não me engano, foi de 8 às 10 horas da noite, mas eu não me lembro muito bem, tá? Mas enfim, vou esclarecer pra vocês um pouco, tá, do que que aconteceu. Basicamente né pessoal, o servidor do Discord tem toda essa questão de equipe, né, aí sempre tá entrando membros novos dentro do Discord, né, isso acontece e tudo mais. E aí né, beleza, ocorreu todo o formulário, todo o processo ali, né, pra pessoa entrar na equipe. E aí pessoal, o que que acontece? Um menino, ele foi aprovado, né, pra entrar no servidor do Discord como moderador, ou seja, ele recebeu o cargo de moderador ali. E aí né pessoal, basicamente né, a administradora do servidor do Discord deu o cargo de moderador pra ele, e aí né, tudo seguiu beleza na página da tranquilidade. Porém, por volta de 8 a 10 horas da noite, inclusive gente, tem que ser muito, tipo assim, quem que perde 2 horas, se isso aconteceu, se eu não tô enganado, foi de 8 a 10 horas da noite? Banindo pessoas e o servidor do Discord. Gente, me desculpa, menino que fez isso, se tu tiver vendo esse vídeo, tu tem que ser muito desocupado pra perder 2 horas da sua vida que você poderia tá, sei lá, vendo um filme, vendo uma série, jogando Roblox, dormindo, você perdeu 2 horas do seu dia banindo pessoas. Mas enfim, vou contar pra vocês o que aconteceu. Beleza, né, o menino, ele entrou no servidor, né, recebeu o cargo dele de moderador, e aí segue o baile. Só que tem um problema pessoal, moderador, no meu servidor do Discord, não pode banir. Ou seja, o Alecrim Dourado, não sei como que ele conseguiu fazer isso, é algo que a equipe tá estudando, tá tentando descobrir, inclusive estamos tentando descobrir também quem que é, já temos... Tão tentando aí, né, tão dando uma investigada aí. Mas enfim, se a gente descobrir, eu exponho aqui pra vocês, porque fez a merda, a gente expõe a pessoa que fez a merda se a gente conseguir descobrir quem que é, né. Mas aí, beleza, né pessoal, o menino entrou no servidor, e segue o baile. Porém, por volta de 8 a 10 horas da noite, quando não tinha ninguém cuidando do servidor no momento, né, até porque todo mundo da equipe tem coisas pra fazer, né, então não é sempre que algum membro da equipe tá ali cuidando do servidor e do que que acontece lá dentro. E nesse período de 8 a 10 horas da noite, não tinha nenhum membro da equipe ativo lá no servidor. Ou seja, o menino aproveitou que não tinha ninguém lá no momento, e simplesmente baniu 250 pessoas dentro de um período de 2 horas. Bem desocupado, deve ser uma criança desocupada, gente. Por quê? Não sei. Eu não sei quem que é esse guri, não sei se ele tem um ranço de mim, não sei se eu já fiz alguma coisa pra ele, pra ele perder 2 horas do dia dele, banindo do jeito do meu servidor. Porém, ele fez isso, e 250 pessoas foram afetadas com isso. Então, se você, por algum motivo, tentou entrar no servidor e não conseguiu, ou você foi removido do servidor e não sabe o que aconteceu, pode ficar tranquilo, você não foi banido nem lá. Bom, banido você foi, só que não foi porque você fez algo de errado. Porém, todo mundo já foi desbanido, tá? Então, se você foi retirado do servidor por algum motivo, pode entrar novamente, tá? Que vai dar tudo certo. E me desculpem pelo equívoco, tá, gente? Nós vamos ver o que a gente vai fazer em relação a isso, tá? As regras agora pra entrar na equipe vai ser bem mais rigorosas, como, por exemplo, agora. Agora, a gente vai ter que saber o seu nome da vida real, a gente vai ter que conhecer a sua voz, e vai ser obrigatório você falar pra gente qual que é a sua conta original do Roblox. Porque, aí, caso você decida fazer algo como isso, né, a gente vai te expor na internet, né? Porque, aí, pelo menos, tu fez a merda, mas, pelo menos, todo mundo vai saber quem é você, pra que você não seja aceito em outros servidores ou em outras coisas aí, né, pessoal? Então, aconteceu isso, infelizmente, 250 pessoas foram afetadas por causa disso, então, se você foi uma dessas pessoas, pode ficar tranquilo, você não fez nada de errado, você não foi banido porque você fez algo de errado, todo mundo já foi desbanido. Inclusive, pessoal, aqui na descrição vai ter um único link, tá? Que é o link do Discord, não vai ter mais nenhum link aqui na descrição, somente do Discord, ou seja, desce aqui na descrição e entra lá no Discord se você foi banido. Se você não foi banido também e quer conhecer o Discord, pois tem muitas coisas legais lá, às vezes você não sabe da existência do Discord, mas tem muita coisa legal, muita coisa interessante lá, então, você pode passar lá e entrar lá pra conhecer um pouquinho, né, sobre o servidor do Discord, de vez em quando acontece um eventinho ou outro lá, exclusivo pra quem tá lá no Discord, então, entra lá pra ter uma interação melhor ali no Discord, né? E caso eu descubra quem que foi esse alecrim dourado, estarei falando pra vocês quem que é, porém, até o momento, não sei ter nenhuma informação de quem que é essa dita cuja pessoa, tá? Mas, gente... Meu Deus... Eu, pelo menos, não... Eu poderia ter ranço, gente, eu poderia ter ódio da pessoa, eu não perderia duas horas do meu dia... A gente, essa luz tá forte no meu olho, viu? Tô precisando de usar óculos, misericórdia. Eu não perderia duas horas do meu dia, tá, gente? Banindo pessoas do meu servidor do Discord ou do servidor de qualquer pessoa, né? Porque tem que ser muito desocupado pra fazer uma patacoada dessa, né, gente? Mas, enfim... Eu só vou mostrar pra vocês sobre esse acontecido, tá, gente? O acontecido que aconteceu aí... E, agora, acredito que não vai acontecer novamente, pois as regras pra entrar na equipe agora serão muito mais rigorosas, tá, pessoal? E é isso! Só queria avisar pra vocês sobre esse acontecimento, pra que vocês voltem pra lá. Às vezes você foi banido e tá pensando... Nossa, o que que eu fiz? Por que que o Taz me baniu? Não, você não fez nada. Só pra esclarecer isso, pois é muito importante, né, que todos vocês fiquem sabendo desse acontecido aí, né? Se você é do servidor, se você não era. Agora você tá conhecendo o servidor também, aí você pode entrar lá. O link tá aqui na descrição. E é isso! Agora vamos dar um salve pros compradores da nossa loja. Então, bora lá! Nossa senhora, gente! Tive que dar uma diminuída nessas ring light aqui, porque tá duas ring light. Uma aqui e outra aqui. Tudo batendo uma luz branca forte no meu olho. Meu olho tá começando a lacrimejar. Mas, enfim, pessoal. Vamos dar um salve, inclusive... Vou contar outra coisa pra vocês, né? Se você comprar a chave da cidade aqui, né, que é uma roupinha exclusiva, que tá custando, se eu não tô enganado, 15 robux, alguma coisa assim, você tem acesso a um bairro exclusivo. No final desse vídeo vai aparecer um vídeo falando melhor sobre como é que funciona isso de bairro exclusivo, tá? Porém, se você comprar a chave da cidade, você ganha acesso a um bairro exclusivo. E se você quer saber como é que isso funciona no Bloxburg, é só assistir o vídeo até o final. E agora vamos começar a dar o nosso salve. O Príncipe Digo, eu já tinha dado um salve pra ele há muito tempo atrás. Só que como ele tá aqui, né, gente? Vamos dar um salve de novo. Ganha um salve extra aí. Um salve pro Príncipe Digo, que comprou a nossa chave da cidade. Muito obrigado por ter comprado a nossa chave da cidade. Um salve pra Júlia, que comprou a nossa camisa de luxo. Um salve pra Brummeimei, que comprou a nossa camisa de arabesco de luxo. Um salve pra Manu09, que comprou a nossa camisa. Um salve novamente pra Manu09, que comprou a nossa camisa de arabesco feminina. Muito obrigado, um beijo pra você. Um salve pra Lia, que comprou a nossa camisa de luxo feminina. Um salve pra Jubibru, que comprou a nossa camisa básica. E a nossa camisa de estampa geométrica. Um beijo pra você, Jubibru. Um salve pro Renan, que comprou a nossa camisa de luxo. Um salve pro Rei Chagas, eu acho que é menino, né? Um salve pro Rei Chagas, que comprou a nossa camisa básica. E vamos prosseguir aqui. Um salve pra Ana Cristal, que comprou a nossa camisa de bolinhas. Um salve pro Renan, que comprou a nossa camisa básica azul. E ele também comprou a nossa camisa de estampa geométrica. Um beijo pra você aí, tá, Renan? Um salve pra Bumbaia. Eu acho que é assim que se diz, né? Bumbaia, que comprou a nossa chave da cidade. Muito obrigado por ter comprado. Um salve pra Jubibru, que comprou a nossa camisa de bolinhas. Um salve pro Me Chamo Lua, ou pra Me Chamo Lua, mas eu acho que é menino, né? Um salve pro Me Chamo Lua, que comprou a nossa chave da cidade. Um salve pra Brumemei, novamente, que comprou a nossa camisa básica. E a nossa camisa de estampa geométrica. Um beijo pra você, Brumemei. Um salve pro DKV, que comprou a nossa camisa de estampa geométrica. Um salve, novamente, pra Ana Cristal, que comprou a nossa camisa básica, né? E vamos prosseguir, porque hoje a gente vai dar salve a rodo pra compensar essa semana que eu fiquei sem dar salve, né? Um salve pro Blue Cat, que comprou a nossa camisa de arabesco de luxo. Um salve pra Erika, que comprou a nossa camisa de bolinhas. Um salve pro Adriel, que comprou a nossa chave da cidade. Um salve pra Júlia, que comprou a nossa camisa de arabesco de luxo. Muito obrigado. Um salve pra Ren, que comprou a nossa chave da cidade. Um salve pro MR, é mister, né? Mister Underline Victor, que comprou a nossa camisa de arabesco de luxo. Um beijo pra você. Um salve pro Ai Vitor, que comprou a nossa chave da cidade. Um salve pra Belinha, que comprou a nossa camisa de bolinhas. Um salve pro Renan, que comprou a nossa camisa de arabesco de luxo. Eita, que minha garganta tá ficando seca, mas bora seguir que a gente vai chegar lá. Um salve pro Caio Blocks, que comprou a nossa chave da cidade. E prosseguindo aqui, eita, que a Brumeimei comprou muita roupa, gente. Um salve pra Brumeimei, que comprou a nossa camisa de arabesco de luxo. Um beijo, um beijo, um beijo pra você. Brumeimei, que comprou um monte de roupinha aqui na nossa lojinha. Um salve pra Teca, que comprou a nossa chave da cidade. Amadeus. Um salve pro Amadeus, que comprou três roupinhas. A nossa camisa básica, camisa de arabesco e chave da cidade. Um beijo pra você aí, Amadeus. Um salve pra Lu, que comprou a nossa camisa preta básica. Um salve pra outra Lu, gente. Temos duas Lu, que comprou no mesmo dia, que comprou a nossa camisa de bolinhas. Um salve pro AX7 Underline Mikael, que comprou a nossa camisa de arabesco de luxo. Um salve pro Mikael novamente, que comprou a nossa chave da cidade. Um salve pro Itzber, acho que é assim que se diz, né? Que comprou a nossa chave da cidade. Prosseguindo. Um salve pra Manu09, que comprou a nossa camisa de coração soft. Um salve pra Edwin. Eu acho que é assim que se diz, né? Edwin. Ou Andwin. Eu acho que é Edwin, né? Porque não tem N. Que comprou a nossa chave da cidade. Muito obrigado. Um salve pro Crício, que comprou a nossa camisa color style. Um salve pro... Meu Deus. Nossa, que nick difícil. Um salve pro DKR Noa, que comprou a nossa camisa de arabesco de luxo. Um salve pra Web Aninha, acredito eu. Que comprou a nossa camisa de bolinhas. Um salve pro Ai Vitor, que comprou a nossa camisa de luxo. Um salve pra Brumei, novamente. Um beijo, novamente, pra você. Que comprou a nossa camisa de arabesco de luxo. Um salve pra XX Sá Underline XX, que comprou a nossa chave da cidade. Um salve pra Bia, que comprou a nossa chave da cidade. Um salve pra Maria Mari que comprou a nossa camisa de luxo e bora continuar Um salve pra Maria Mari novamente que comprou a nossa camisa de coração soft Um salve pra Ai Gigi que comprou a nossa chave da cidade Um salve pro Jose que comprou a nossa camisa, a nossa chave da cidade também Um salve pra Babi Underline Sof que comprou a nossa chave da cidade Um salve pra Manu09 que comprou a nossa camisa de arabesco de luxo Um salve pro Renan que comprou a nossa camisa de arabesco de luxo O Renan também é outro, tá? Beijo, beijo, beijo pra você aí que comprou a nossa camisa de arabesco de luxo Um salve pra Cheers Maya que comprou a nossa chave da cidade Um salve pro Renan novamente que comprou a nossa camisa de arabesco Inclusive eu acho bem bonita essa camisa que comprou a nossa camisa de arabesco Um salve pra você, um salve pra Babá Juju que comprou a nossa chave da cidade Um salve pro Hotboy que comprou a nossa camisa de arabesco de luxo E pra finalizar, né pessoal, vamos finalizar o nosso mês 6, né? E aí a do mês 7 eu dou amanhã, tá? Um salve pro DKV que comprou a nossa camisa de luxo Um salve pra Renata que comprou a nossa chave da cidade Um salve pra... é pro meu, até menino, gente Um salve pro meu que comp... como é que se diz? É meau ou é meau? É porque parece tipo um gato, sabe? Sabe quando ela fala meau? Não sei, aí vai imitar um gato Um salve pro meau que comprou a nossa chave da cidade Um salve pra Mar que comprou a nossa chave da cidade Um salve pro Alex Sander que comprou a nossa camisa de luxo A nossa cam... ó Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo pra você Alex Sander que comprou a nossa camisa de luxo A nossa camisa de arabesco de luxo A nossa camisa e a nossa chave da cidade Merece um beijo aí por ter comprado um monte de roupinha Um salve pro Aloy que comprou a nossa camisa E pra finalizar, né, pessoal, um salve pra Itzmaria que comprou a nossa chave da cidade Todo mundo, pessoal, que comprar roupinhas na nossa loja hoje, dia 10 do 7 Vai receber salve já amanhã, dia 11 do 7 Então se você quiser receber o seu salve amanhã Você já pode comprar a sua roupinha aqui na loja hoje Que amanhã estarei dando salve pra todo mundo que faltou dar salve, tá, pessoal? E também, né, comprar a nossa chave da cidadinha Pra ter acesso a um bairro muito legal e exclusivo, tá bom, pessoal? E bom, esse aqui é o vídeo pra que vocês tenham gostado, né Um assunto um pouquinho trágico, né Eu queria estar trazendo isso pra vocês Porém, acabou acontecendo, né E é super importante avisar pra vocês Porque às vezes você não tava sabendo disso, né E pode ter pensado que alguém te baniu justamente Mas acabou acontecendo isso, tá Então pode voltar pro servidor O link é o link que está na descrição É o único link aqui na descrição, tá bom? E é esse o vídeo, falou aí Tchau, tchau Um beijo pra vocês E um salve E um beijo pra quem comprou Na nossa lojinha de roupas, tá E é isso, falou aí Tchau, tchau E até o próximo vídeo Falou, pessoal Calma, calma, calma Não finaliza o vídeo ainda Não pula o vídeo Pois o vídeo ainda não acabou Tem uma novidade pra contar pra vocês Vocês sabiam que os clientes Da minha lojinha de roupa Dentro do Roblox Tem direito a um bairro Exclusivo pra esses clientes Aqui dentro do Bloxburg Vou contar pra vocês Como é que vocês fazem Pra ter acesso a esse bairro, tá Beleza Você vai entrar aqui no link na descrição Que vai ter o link que te leva pra minha lojinha de roupas Após entrar nessa lojinha de roupas Você vai comprar a roupinha chamada chave Vale ressaltar que o preço pode oscilar Às vezes está mais alto Às vezes está mais baixo Então compra agora Porque pode ser que amanhã O preço esteja mais caro Então compra enquanto ainda dá tempo Comprou a roupinha? Beleza Você vai aguardar 48 horas Que você vai ser aceito no bairro Vale ressaltar que esse bairro é bloqueado Ou seja, só quem tem acesso ao bairro É vocês que compraram a roupinha Mas ninguém tem acesso a esse bairro Somente quem comprou a roupinha Beleza Comprou a roupinha? Aguarda 48 horas Que é muito importante Que aí sim vocês vão receber o acesso Para o bairro Mas Thales Beleza Comprei a roupinha Você já me deu acesso no bairro O que eu faço pra acessar? Simples Você vai entrar no Roblox No Bloxburg Entra no Roblox Depois entra no Bloxburg E vai apertar em bairros Após fazer isso Você vai clicar em Junte Se a nova vizinhança E vai escrever o nick Thales City Que é esse que está aparecendo Exatamente aqui pra você Escreve exatamente dessa forma Você vai apertar em Continuar E você será redimensionado Diretamente no bairro Nesse caso aqui não foi Porque eu já estava no bairro Já estou aqui no bairro Por isso que eu não fui teleportado pra cá É simples Fácil Muito rápido Entra no grupo de roupinha Compra a roupinha chamada Chave Compra agora Enquanto ainda está barato Que você vai ser Redimensionado diretamente Pro bairro Se você seguir esses passos Lembrando Espere 48 horas Pra você ser aceito No bairro Porque por ser um bairro exclusivo Primeiro eu tenho que te autorizar Na listinha ali Pra você ter acesso ao bairro Então espera 48 horas Depois Essa felicidade E você vai ter acesso a um bairro exclusivo Por um preço muito mais barato Vocês sabem que Manter bairro aqui dentro Do Roblox Não é algo barato Um bairro aqui no Roblox É extremamente caro E pagando o valor Extremamente barato Você tem acesso ao meu bairro exclusivo Que só clientes da minha loja Tem acesso Qualquer dúvida É só entrar aí no Discord Que lá tem mais algumas informações Pra que vocês entendam melhor Como isso funciona Tá bom? Tchau, tchau E até o próximo vídeo Se quiser comprar qualquer outras roupinhas Na minha loja Você ganha um salve exclusivo Em algum vídeo aqui do canal Tá bom? Tchau, tchau E até o próximo vídeo